Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós. Pega Antônio, suas uvas, coma logo, enquanto não chega ninguém para comer. E você chegou, na hora boa. Eita, como é boa, seu Antônio? Ei, essa uva não é de você não, dizendo que só para eu ter a vergonha, vamos comprar. Ô sacanaiado, mas se eu tiver ficado em casa, vem sem futuro, vai beber até a água, esse velho relaxado, tenha vergonha. Sacanaiado. Senhor Antônio, oi, eu vou dar uma mergulha aqui, eu vou passar duas horas embaixo d'água, seu Antônio. Vai passar duas horas debaixo d'água para morrer? É, poxa, vai ver seu Antônio, olha aí, viu? Eu quero ver. Já faz dois minutos, não sai não, eu vou tirar que ele vai morrer, é afogado. Morreu. É bom, quer vergonha, como é que fala agora? Você ficou, foi aí, debaixo da pedra, mentiroso. Você não passou. Você não passou, foi cinco segundos, afogado. Você foi, foi para debaixo da pedra, cavalo. Desse jeito, eu passo até um ano, eu acabei de falar de fora. O que é, doutor? Ei, doutor, você está fazendo o que aí, irmão? Eu estou, eu estou aqui trocando a luz desse posto aqui, que é esse bico de luz, parece que ele queimou. Aí eu ia trocar, mas eu me esqueci da escada. Você tem como arrumar uma escada para eu? Seu Antônio, eu vou procurar, seu Antônio. Eu subi e procuro aí. Pronto. Você vem logo? Vem, seu Antônio. Tá bom. É alto que eu vou. Aí, seu Antônio. E a escada que você trouxe foi essa, foi? Seu Antônio, o senhor falou uma escada, seu Antônio. Eu procurei uma escada grande, que vai arrular, não é escada dessa, não. Essa escada aqui, não é escada, não. Isso é um homem inteligente. Aí é um homem inteligente. A gente procura uma escada, pega atrás de um pedaço de ferro, escada de menino brincar. Como vai ser mesmo que está para lá? Eu vou indo embora, levar isso para lá. Seu Antônio, boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. Seu Antônio, me compra esse celular aqui, seu Antônio, já que o do senhor está quebrado. Meu celular não está quebrado, não. Quem foi que disse que meu celular está quebrado? Você está doido? Meu celular zero. Agora está, seu Antônio. Rebolou meu celular no chão? Não tem vergonha não, cadelo? Agora quebrou mesmo. Eu sei que quebrou. Porque uma bancada dessa só pode quebrar mesmo. O que é que fica? Você está aí? Vai comprar, seu Antônio. Ficou meio frouxinho aqui a tela. Olha como ficou. Eu não tenho o que fazer. Se eu ia comprar, eu agora não compro mais você. Donde ficou o meu celular? Rapaz, fica sem celular, seu Antônio. Vai embora, cadelo. Cadelo. Olha como ficou. Pode jogar no mato. Vou levar só para o levar mesmo. Que conserto, não tem mais. Ai, canta. Que salva, gozo. Você está com uma gota? Que putz. Esse bicho meu aqui que quase queima meus pinhacos todos, gozo. Vai embora, gozo. Menina, que rico. Me pôr. Não está quieto, não. Eita, choque da lesta. Oh, peliscão aqui no fim do espinhaço. Quem foi, hein? E aí, velho? O que você está fazendo com esse rádio, velho? O que você está fazendo com esse rádio, velho? Estou olhando aqui o meu rádio, seu. Olha como é bonito, viu? Ah, o que é um rádio bonito desse? Seu mano, agora o meu é bonito. Eu tenho um é doido desse aí. E eu tenho um desse aqui do ano. Do ano? Do ano. Ah, velho mentiroso. Ah, é mentira. O derradeiro rádio que saiu desse aqui, seu Antônio. Já está com mais de noventa anos, rato velho. Aí você tem um do ano. Eu tenho. Eu tenho, porque eu tenho. Eu tenho um velho e eu tenho um novo do ano. Mentira, velho mentiroso. Não tem mais desse rádio novo, não. O que é, seu Vidalizando, essa bota velha? Que bota velha é o que, seu Antônio? É umas botinhas bem boazinhas, seu Antônio. Eu venho sentindo a capinha do chulé da Inaculada. E essa é a bota velha. Mas menina, é a bota velha no mate. Ah, seu Antônio, isso vai ofender os seus pés. Uma gatinha de chulé. Não tem que isso não, seu Antônio. Minha bota não tem chulé não, seu Antônio. É uma botinha só boa, velho. Boa. Boa é a minha. Agora a minha é boa, velho. Eu tenho dois pá. Tenho um sim novo e outro novo zerado. Mas essas porqueras aí, eu posso ter um mato. Pode dar uma doente. Passa embora, seu Antônio. Eu vou rebolar meu pá de bota no mato pra me andar de espéria de calço, velho. Você é quem não tem nada. Você não tem nada. Você, se tiver, você vinha com ela. Eu tenho orgulho de você, tem nada, velho mentiroso. Você, você, é muito, é ignorante. Cabra é ignorante. Eu tenho, é porque eu não quero andar. Que eu não gosto de me apresentar com bota. Cabe a ver cada um, né? Marinha, você é uma besteira muito grande com esse celular, velho. Celular bom é o meu, mas não é a porteira dela. Agora o meu é bom. O meu é cerado. Mas isso aí, o bicho vai todo relado. Não sei se como é que olha isso, não. Nossa, você vai, é cego. Olha uma porteira dela. Vai lá pra casa, olha o celular bom. Também, tudo que esse velho tem é melhor que os outros. Olha o corpo. Agora aqui é pneu, não sei se como é. É zerado. Aqui é caro, não é? Olha um carro velho desse, todo enferrujado. Esse é um carro muito bom. O carro bom é o meu. O meu é zerado, chega a brilhar. O pneu vai todo chambocado. Não tem nem eixo. Homem, compra um carro pra vocês trabalharem. Dois carros, vocês vão acabar com as mãos. Um carro velho desse. Agora o meu é bom. O meu é maneiro e é macio. Jumento. Você tem nada, velho mentiroso. Está vendo aí, seu Sérgio? Seu Zenei dele acha bom botar defeito no que é de nós, né? Comprimos esse carrinho de mão. Hoje, aquele velho já vem botar defeito. Não é, seu Sérgio? É. O que ele está escondendo aí? Isso é um cavalo muito bristo. Eu tenho dois desses aí e não ando escondendo um cavalo. Ô, jumento bristo. A morte do povo. Se você vê os meus dois, você vê como é que é. Senhor Antônio, o senhor tem dois desses aqui, senhor Antônio. Ah, isso aí não? Isso aí eu não dou, não. Isso aí mesmo, não. Isso aí só tem que ver você e sua família. É você, senhor Antônio, meu irmão. Tá com a puta, tá? Aí você tá com uma coleta, mas com um menino, isso é um gozo. Por que você não pega esse pau e não bate no rabo da mulher sua? Vou, vou seu Antônio, eu vou muito bater no rabo dela. Eu boto no seu, viu seu Antônio, mas no dela de jeito nenhum. Você podia bater ela no dela, que é seu? Agora não sai. Como é que pode? Apareça! Quem foi esse corpo que mudou o chifre meu? Apareça! Quem mudou o chifre meu? Não aparece! Vai-me embora. Carro novo? Será que é um rapaz bonito que foi? Vai sair e vem pra cá. Boa tarde. Boa tarde, moço. O que você anda fazendo aqui na nossa comunidade? Quero alugar um ponto de comércio, uma barbearia. Uma barbearia? É. Aparece, eu tenho um ponto aqui pra alugar o senhor. Quanto é o ponto da barbearia? Mil reais. Eu sou bom, vou fazer mil reais pro senhor. Eu só tenho cem reais. Cem reais? É. Eu faço alicerce. Podem ir aqui, vamos. Deixa eu levar até aqui. Seu Tonho, que movimentação é aquela ali? Seu Mané, eu estou vendo um povo diferente, um homem diferente lá. É lá na casa de Filó, tá? Seu Tonho, pois abatou aí, seu Tonho. Porque gente fora não brinca nem. Oi, papai. Oi, Filó. Diga. O que é que tá acontecendo ali, minha filha? Que tem uma movimentação estranha por lá? Papai, não tem aquele quartinho dos bode, né? Que dormia lá? Sim, o quarto onde acaba deu cria. Pronto. Eu acabei de alugar ele, papai. É a Edinaldo, não foi? Foi. Quem é Edinaldo? Do Pernambuco. Do Pernambuco, papai. É do Pernambuco? É. Que cidade é? Ipojuca, papai. É uma coisa assim. É longe. É. Aí minha filha alugou pra quê? Tá, pra ele cortar cabelo lá, papai. O senhor sabia não que ele ia botar um salão aqui? Pra cortar cabelo? Sim. É uma barbearia. Ainda bem, seu Antônio. Eu vou pra lá agora. Vou ajudar ele, viu? O meu cabelo também. Tá precisando viu, papai? Vai lá ajudar o homem. Peraí, Filó. Peraí, Filó. Esse cabelo meu já tá muito cortado, tá? Tá mais que é bom, seu Antônio. Pois eu vou lá. Mas, seu Antônio, que coisa mais boa, seu Antônio. Uma barbearia aqui na Ferraria, seu Antônio. E a gente pensava que não ia ter barbearia nunca. Ô Filó, esse homem sabe cortar cabelo? Sabe. Ou só sabe enzembrar? Sabe, papai. É um profissional. É? É. Como é o nome dele? É Dinaldo. Vamos lá, seu Antônio? Vamos logo. Bora. Olá, bom dia. Bom dia, seu Mané. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Eu sou seu Mané, é conhecido aqui em toda a região como o mais pagador aqui. Não é, seu Antônio? É, seu Mané é pagador, é. Pagador, é. Aí, aí a barbearia vai começar a funcionar a que hora? Agora. Agora? Quanto é um corte de cabelo? Doze reais. Doze reais. No dinheiro? No dinheiro. E fiado? Eu não corto fiado não. Até mais. Se você fosse cortar o cabelo dele fiado, era perdido que ele não pagava. Tá certo. Era perdido. Vai cortar o seu. Agora, eu trouxe o dinheiro. Tá certo. Pode cortar aí e deixar bem cortado. Ei. Para aí, seu Sérgio. Tá fazendo o que aí, seu Antônio? Uma barbeada. Isso, Sérgio. Eu tô tirando o cabelo. Ahn. Mas, meu Deus. Sabe, meu Deus. Bota o seu botão em conta aí, seu Sérgio. Você. Você dá trabalho até para se descer de uma bota. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Oi, Digo. Tudo bom? Tudo bom? Que é? Eu queria a preferência, Sérgio Antônio, para eu tirar o cabelo primeiro que você, que eu tô mais vexado do que você, Sérgio Antônio. Vexado por quê, rapaz? Eu cheguei aqui cedo. Ah, Sérgio Antônio. Vocês querem ir para onde nesse vexame todo? Ele que é, Sérgio Antônio. Ir lá para Picuí na Paraíba, Sérgio Antônio. Você acredita? Não dá tempo ir para Picuí mais hoje, não. Só o Sérgio vai me deixar lá. Lá, Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. O caba vem cuidando. Quando cortar o seu, né? É. Cuidado. O caba vem cuidando mesmo. Eu vou ficar. Tenha calma, Sérgio Antônio. Vai ficar normal aí, moço. Viu? Tá, moço. Fica esperando aqui. Obrigado. Na hora que você tirar o dinheiro que está ouvindo as palavras, viu? Vai dar certo, viu, Sérgio Antônio? Já, mas está demorando. Paciência, Sérgio Antônio. Pronto. Está pronto. Ah, Sérgio Antônio, agora é eu, Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Não, Sérgio Antônio é eu, Sérgio Antônio. Eu vou tirar o meu, rapazinho. Não. Sérgio Antônio, eu vou deixar ele sozinho não, Sérgio Antônio. Que ele esteja perto no caminho, Sérgio Antônio. Não. Pode ficar com o topo. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Vou tirar o meu também. É um negócio muito sério. Seu Zé Nildo, você não pode ir só para a picuí, não? Não, não. Eu, Sérgio Antônio, eu vou, mas eu sei. Eu se perco no caminho, Sérgio Antônio. Eu nunca saio, Sérgio Antônio. Daqui, não, Sérgio Antônio. Eu nunca saio aqui da serraria, não. E o seu é bem baixinho? É, bem baixinho. Se tivesse tirado primeiro o meu, eu já estava lá. Na cidade que eu vou, que eu ia para o Aracate. E é, Sérgio Antônio? É. Vixe, que mora. Ele está destinado a andar, Sérgio Antônio? Está pronto. Hoje eu não vou. Pronto. Pronto. Ah, Sérgio Antônio. Olha, ficou do mesmo jeito do seu Zé Nildo, Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. A cara de um é o focinho do outro. É, é, é. Quanto é? Doze reais. Doce? É. Os cabra-bista para tirar a cabeça de um jeito do outro. Sérgio Antônio. Obrigado, viu? Obrigado vocês também, viu? Obrigado, Sérgio Antônio. Sérgio Antônio, nós já vamos. Vocês são um bebê, Sérgio Antônio. É um brigadeiro de um jeito só. É sim, Sérgio Antônio. Você nem sabe porque que seu Zé Nildo... Ah, menino, eu não estou sabendo nada. O que que tem seu Zé Nildo? O que é? Agora dá certo. Agora dá certo. Sérgio Antônio. Ei, vamos tirar o meu cabelo? Fora. Já viu o que eu trouxe? Vi. Olha aí. Tá certo. Seu Mané é homem. É verdade. Rato velho. Eu quero que você me dê a sua vaga agora. Você saia da cadeira para, meu Deus, cortar o meu cabelo, Rato. E por que, seu Mané? Eu cheguei aqui cedo. Para quem sabe é chãozinho? Se eu tome pra você se não me dê a vaga homem, que eu estou com cuidado no Dono do Céu, que o Dono do Céu está sozinho em casa e no mundo de hoje, o tanto de capa ruim que tem no mundo, a gente não pode confiar na mulher que nem Dono do Céu, bonita que nem ela, reboculosa, mulher dos quatro ligeiros. Faz cuidado. Deixa ela sozinha, Rato velho. Aí você está com cuidado. É muito cuidado, é? Com muito cuidado. Deixa e depois seguir o seu... Eu só vou deixar, velho, porque você está com muito cuidado. Se eu não deixar e acontecer alguma coisa, você vem me encurpar. Não acontece nada não, mas eu quero tirar primeiro, rapaz. Vou tirar no trem. Tá certo. Negócio sério. Mãe também? Oi. Bom dia, Dona do Céu. Bom dia. Como é seu nome? José Lima. Mas você vem do Céu de aonde? Sou do Ipojuca, Pernambuco. Certo. Mas você está fazendo o que aí? Eu estou a passeio por aqui e eu vim visitar vocês. Aí você conhece meu nome por... Você conhece que eu sou do Céu por aonde? É, pelos vídeos do canal do Youtube que eu acompanho vocês. Certo. Gosto muito dos vídeos que vocês fazem. Pronto. É, muito engraçado. E eu vim aqui conhecer vocês pessoalmente. Certo. Eu agradeço demais. A senhora é uma senhora simpática. Eu gosto do trabalho de vocês. E eu gostaria de tirar uma foto com a senhora. Pronto. Poderia ser? Pode sim. E seu Manel? Até onde? Seu Manel está ali. Tem um cabelo ali na... Não tem um cabelo ali. Um rapaz está ali. Na barbearia nova. Uma barbearia nova. Eu posso mandar a Thalita tirar uma foto nossa? Pode. Pode mandar. Pode mesmo. Tira uma foto aqui Thalita. Papai! Papai! Tem um homem lá em casa. Um homem lá em casa. Um homem lá em casa. Um homem lá em casa? Sim, não. Está mamãe. Está fazendo o que? Está tirando foto das mamãe. Só senti meu cabelo. É aí que eu vou mostrar como é que não se faz. Cava de fora, se não respeitar seu Manel, eu lasco. Eu lasco. É aí que eu mostro esse cava. Eu vou dar uma lapada no cinhaço dele. Que ele vai ver. Vai ficar assim. Opa! Cuidado. Desculpa, meu amigo. Eu pensava que era seu Benedito. Bota a faca na bainha, bota. Bota a faca na bainha. Me perdoe por caridade. Eu pensava que era seu Benedito Cabeça de Touro. Vamos lá para dentro? Lá tem janta, tem almoço, tem dormida, tem mulher aqui para lhe servir. Umas coisas e outras não. Aqui tem tudo. Vamos lá para dentro, meu filho? Vamos embora, vamos. Vamos ver a grupa fazer café com os rapazes. Porque se eu não disse a ele quem era, pode tirar retrato mais dela. Pode tirar, viu? Agora eu acredito que eu posso ir para todo canto que eu vou com o cabelo bem tirado mesmo, né? É verdade, é verdade. Tira, continua, mano. Afastou energia, senhor. Afastou o que, mano? Energia. Aí não vai tirar o resto, não? Vou, não. Se faltou energia. E agora vai fazer o quê? Fazer o quê? Que não tem mais gate. Aí tirou só um pedaço? Foi, só um pedaço. E ainda... Quer dizer que eu vou embora com essa banda aqui para tirar? É, e ainda tem que pagar, viu? Aí, não tirou nem todo e precisa pagar? Tem que pagar. Eu vou pagar quanto por espingo que você fez? Doze reais. Doze real? É. Doze real? Isso é uma coisa muito bonita. Doze real para tirar uma banda de um cabelo. É verdade. Para sua energia. Ah, negócio sério. Eu vou dar logo 15 e não quero nem troco. Obrigado, obrigado. Ah, tá bom. Eu... Eu... Eu não quero nem troco. Eu... Eu... Eu...